É meus amigos, chegou o dia, o dia onde a gente tem o fechamento oficial da temporada europeia com a final da Liga dos Campeões entre Manchester City e Inter de Milão Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal, espero conseguir ajudar você, trader e panter a fazer o melhor planejamento possível para esse dia 10 de junho um sábado que também tem campeonato japonês, campeonato da Suécia, campeonato peruano, campeonato brasileiro mas o grande destaque e a grande expectativa acaba sendo para esse grande jogo na Turquia em Istambul entre City e Inter de Milão Começamos às 4 horas da manhã, aliás, começamos não, provavelmente você vai começar eu não vou fazer esse jogo, mas eu estou trazendo aqui como uma oportunidade eu sou um cara que acorda muito cedo, mas não às 4 da manhã acordo às 5 ali, 5 e 20, 4 da manhã já é demais mas passei do tempo, juro para vocês, passei do tempo de acordar de madrugada para fazer japonês já fiz isso muitas vezes, no início da minha trajetória, aprendendo trade com aquela banca ainda pequena, sofrida, batalhando ali contra aquela vontade de fazer cagada com a banca de fazer uma gestão completamente errada, aquele anseio por trabalhar 1.250 jogos ao mesmo tempo no mesmo dia fazia o campeonato japonês hoje em dia já faz muito tempo que eu não tenho esse prazer de acompanhar o campeonato japonês mas se você tiver a oportunidade de horário eu sei que eu devo estar falando de 100 pessoas e eu devo estar falando para 1 pessoa mas o importante é ajudar, tá bom? gosto de pensar em alguma coisa a favor do Yoko Hamas às 4 horas da manhã e vou te mostrar porquê primeiro, Yoko Hamas hoje é o segundo colocado no campeonato tem 10 vitórias em 16 jogos como mandante, está em VIC, é um dos únicos em VIC junto com o Nagoya aqui dentro de casa como visitante, o Kashiwa tem 1 vitória em 7 jogos acho que fala assim, Kashiwa ou Kashima, tá? se você puder me ajudar, sei que tem gente que me acompanha do Japão são 3 gols marcados e 7 gols sofridos quando a gente olha o PDF de apoio a gente consegue ver um time que, além de vencer mais de 70% dos jogos saiu na frente em mais de 70% dos jogos não falhou em marcar em nenhum jogo e em quase 45% dos jogos em casa ele não sofre gol então me parece uma equipe muito sólida o adversário com uma vitória apenas, como eu falei não sai na frente com tanta frequência falhou em marcar em mais de 70% dos jogos então eu tenho aqui uma condição de criar um viés a favor do nosso favorito, Yoko Hamas e tem um ataque muito forte são 17 gols marcados contra 4 gols sofridos enquanto o adversário marcou 3 a única preocupação que eu tenho aqui é com o primeiro tempo do Yoko Hamas não é um primeiro tempo tão sólido marca mais gols do que sofre tem poucas derrotas mas não é uma equipe que consegue impor tantas vitórias porém, no segundo tempo é uma equipe muito mais forte nenhuma derrota um gol sofrido 12 gols marcados mais de 70% de vitória quando um adversário não consegue passar de 2 gols marcados também não sofre tanto mas também não tem tanta coisa interessante outra coisa com poucos jogos já dá pra ver que a equipe do Yoko Hamas tem uma excelente bola aérea 8 gols de cabeça e 5 gols de escanteio então vale a pena ficar de olho nisso principalmente se for uma equipe que consegue impor o seu jogo uma imposição que seja capaz de empurrar o adversário pra trás e o adversário fica ali fazendo aquela aquela marcação curta encurtando os espaços aquela marcação compactada e aí às vezes a única chance que você tem de furar isso ou é com finalização de fora da área ou com bola aérea então eu acho que o Yoko Hamas pode sim levar a vantagem nesse tipo de característica se você é trader se você encontrar uma imposição do jogo do Yoko Hamas com essa cotação de 1,65 a saúde vai estabilizar e até descer então dá pra você ficar de olho nesse back ao Yoko Hamas e se você é panter eu gosto muito de pensar nessa vitória do Yoko Hamas talvez não seca porque eu não acompanho o campeonato japonês com tanta frequência mas talvez você possa pegar ali em vez do empate anula 1,025 ou menos 0,25 porque aí você arrisca sim metade da sua stake caso ele pelo menos empate o jogo você tem metade da stake perdida mas a sua cotação vai ser um pouco maior também se você pegar o empate anula que ela vai estar muito baixa agora se você estiver assistindo o jogo pelo menos um pouquinho do jogo ao vivo entender que realmente é uma discrepância muito grande dá pra você se posicionar no live a favor do Yoko Hamas de uma maneira assim talvez seca como a gente costuma dizer de novo não são equipes que eu tenho acompanhado com muita frequência eu estou usando apenas números aqui pra trazer essa oportunidade pra vocês e eu mesmo não vou fazer por conta do horário mas se você vai fazer pode ser uma boa opção às 16 horas a final da Liga dos Campeões entre Manchester City e Inter de Milão o grande jogo que fecha a temporada europeia ainda temos alguns jogos de competições europeias talvez pra rolar mas a gente considera o jogo do City com a Inter como a final da Liga dos Campeões como um um fechamento de ciclo e o início depois da próxima temporada então a temporada 22-23 se encerra nessa partida o City entra com uma cotação de 1,45 e a Inter com uma cotação de 7 vamos entender esses cenários porque as odds estão assim como o City e a Inter devem jogar como eles marcam como eles atacam pra gente conseguir tirar algo proveitoso de uma análise pré-jogo tá bom? antes da gente começar deixa eu lembrar você pela última vez e esse aqui é um recado pra quem tem banca pequena pra quem tá começando se você acredita que o City será o campeão ou vencerá esse jogo no tempo normal você tem uma banca pequena e não tem conta na Betfair utiliza essa super cotação aqui pra que o City vença a Inter no tempo normal com uma cotação de 5 ao invés de você trabalhar com uma cotação de 1,40 1,45 você vai ter uma cotação de 5 tá? esse é um bônus é uma promoção direcionada só pra você que tá começando agora e não tenha vergonha tá? tá? eu tenho uma banca pequena todo mundo começa pequeno tá? e a maioria das pessoas que eu conheço e olha que eu tô aqui há muitos anos que chegaram longe ou que continuam por aqui entenderam o processo de crescimento tá? demora é devagar e faz parte não adianta chegar aqui e depositar dinheiro alto e achar que só porque você tem dinheiro na banca você já vai se tornar um profissional ou vai conseguir enfim os seus objetivos por aqui não você tem que passar pelas dores de uma banca pequena mas você tem a condição aqui de transformar sua banca de 10 em 50 não é um bônus direcionado pra quem tem uma banca gigantesca pra enfiar dinheiro ali no City a 5 se fosse provavelmente eu também o faria mas é um bônus direcionado pra quem tá começando agora então se você não tem conta na Betfair clica aqui no primeiro link da descrição você vai ser direcionado pra página de registro depois que você se registrar você vai na parte de esportes lá em cima acha o jogo do City com a Inter deve ser a primeira opção e aí você vai na vitória do City aos 90 minutos a cotação não vai estar a 5 lá mas o City vencer a Betfair vai te pagar uma cotação de 5 lembre-se o máximo que você pode apostar é 10 reais é pouco é pouco mas é direcionado pra você que tá começando agora beleza acho uma excelente oportunidade é a última hora pra você aproveitar daqui a pouco já vai começar a partida 1,45 e 7 é um desrespeito com a Inter ter uma cotação de 7 sendo ela 3 vezes campeã da Liga dos Campeões contra o City que nunca venceu eu não acho eu não acho porque hoje o City joga talvez o melhor futebol do mundo no seu estilo então o que a gente tem aqui dos odd makers não é ah o City merece ah a Inter não deveria tá aí nada o que tá sendo feito aí a montagem dessas cotações são em relação a cenários nada mais é do que cenário nos cenários montados pelos odd makers eles conseguem ver o City vencendo muito mais esse jogo do que a Inter é por isso que a cotação tá ali não é um desrespeito e se a gente for levar em consideração a Inter não é o adversário mais difícil que o City pegou durante esse percurso o City enfrentou o Bayern o City enfrentou agora o Real Madrid que talvez não tenha mexido tanto com a parte tática do City mas tenha mexido muito com o emocional em outras temporadas a gente poderia imaginar o City caindo o City já caiu jogando melhor contra o Real Madrid o City já caiu contra o Lyon o City já foi vice-campeão contra o Chelsea o City já foi eliminado pelo Tottenham então essa temporada a gente consegue ver um City muito mais forte emocionalmente e isso faz parte dos cenários que os odd makers criaram e a Inter ela não tem demérito ela também enfrentou o Bayern também enfrentou o Barcelona aí nas oitavas de final Porto quartas Benfica CM Milan e agora o City talvez não tenha sido não tenha pego um adversário tão forte como o City talvez para a Inter o adversário mais forte dessa Champions vai ser agora o City mas para o City eu não sei se é então nos cenários eles acabam colocando uma probabilidade maior de vitória do City mas é jogo único e aqui tudo pode acontecer e a gente tem sim a ideia de que o City está muito bem emocionalmente e que teria poderio de recuperação caso saia atrás mas é sempre muito importante lembrar que o último jogo é sempre muito complicado o City pode sim ter alguns baques emocionais sair atrás do placar e empatar ou virar o jogo contra a Inter não é fácil a Inter sabe se moldar é um time que eu gosto de tratar como um camaleão que gosta de se moldar contra o adversário quando saiu o sorteio acho que a Inter pegaria o time do Benfica nas quartas de final muita gente já travou um confronto entre Benfica e Napoli nas semis acabou que o Milan passou do Napoli a Inter passou do Benfica com propriedade vencendo na luz depois a Inter pegou o Milan e ali parecia que a Inter já teria mais condição de vencer e venceu tranquilo também e o City teve uma batalha muito forte contra o Real Madrid e o jeito que foi o jogo da volta 4x0 no Etihad fez com que culminou também com que essa cotação do City estivesse tão baixa o City tem a chance de conquistar algo que só o United conseguiu na Inglaterra e pouquíssimos chines na Europa conseguiram que é a triplice-coroa campeão da FA Cup campeão tricampeão da Premier League depois de uma temporada muito, muito, muito sólida novamente o grande tubarão da Premier League e agora a possibilidade de ganhar a Liga dos Campeões a Inter atual campeã da Copa Itália se eu não me engano bicampeão da Copa Itália campeã também se eu não estou enganado da Supercopa a Inter é um time muito sólido e tem jogadores que cresceram também na hora certa vamos traçar os nossos cenários eu poderia mostrar aqui para vocês números mas acho que os números que a gente vai poder olhar por aqui são de bolas paradas é isso aqui que me interessa gol de cabeça do City gol de escanteios e finalizações de fora da área eu acho essa oportunidade finalização de fora da área eu fui ver os últimos 20 gols sofridos pelo City seja em Liga dos Campeões em FA Cup em Premier League e muitos deles foram de fora da área ou jogada individual porque você tem uma marcação muito bem encaixada então o jogador tem que tentar então tomou gol de fora da área contra o Brighton contra o Leeds contra o Real Madrid o Vinícius Júnior no primeiro jogo gol de 1x0 então é um time que acaba sofrendo de fora da área porque como é que eu vou dizer você não deixa o adversário chegar perto então você o força a chutar ou então jogada individual e aí jogada individual tem alguns gols também que vieram desse fundamento mas a Inter não tem tanto jogadores de qualidade para puxar jogada individual o tempo todo como tinha por exemplo o Real Madrid com o Vini então eu imagino que a Inter que marcou 12 gols de fora da área possa utilizar esse fundamento para tentar complicar a vida do City por aqui o City apesar de ser um time que joga muito bem com as bolas no chão com a bola no pé é um time que consegue marcar bem de cabeça e é um time muito forte de escanteio tem jogadores muito altos mais até do que a Inter e aqui a Inter acaba sofrendo mais esse fundamento para mim é a única coisa numérica que me interessa porque como é um jogo único eu não vou traçar aqui algum viés pelo que o City apresentou dentro de casa ou pelo que a Inter apresentou fora até porque a Inter fora de casa no campeonato italiano não foi muito bem principalmente no início então eu não vou fazer isso daqui não o que eu quero olhar com vocês é jogadores calciatores aqui são os prováveis 11 de cada equipe a gente tem ali o Dzeko no lugar do Lukaku deve entrar com o Dzeko talvez tenha um pouco mais de qualidade em alguns aspectos mas ele não é tão trombador e não faz um bom pivô como faz o Lukaku mas acho que é a opção aqui do treinador primeira coisa que eu quero saber são os marcadores para você que trabalha ao vivo é muito importante num jogo difícil truncado como esse conseguir entender o que o jogador pode te entregar e se hoje ele está conseguindo te entregar acima ou abaixo da média para você tomar suas decisões primeiro na Inter gosto muito do Nicolo Barella jogador que nessas últimas temporadas tem sido também muito ofensivo finalização de fora da área finalização ali na entrada da área ali próximo onde fica o Lautaro e também é um jogador muito inteligente taticamente muito importante que cobre muito bem a defesa não só na cobertura tática mas também com faltas táticas eu não sei se você já prestou atenção mas cada dia mais no futebol tem jogadores que tem medo de fazer falta tática o juiz não vai te dar amarelo se você não matar uma jogada de extremo perigo ok e o Barella é um jogador muito inteligente a gente conseguiu ver isso contra o Benfica e contra o Milan principalmente onde ele percebeu que a defesa estava descoberta ele ia lá e fazia uma falta técnica e é um jogador muito importante para isso porque você dá um alívio para a sua defesa porque se você não para uma determinada jogada quando ela está começando depois que ela já começa a ficar perigosa meu amigo esquece se for parar é amarelo ou pior então para mim é um jogador muito importante de defesa mas aqui no Rodri a gente tem o jogador central porque qual o cenário que a gente espera para esse jogo o cenário esperado por isso que essa cotação está a 1 e 45 é um cenário de City marcando alto no campo ofensivo no campo do adversário marcação pressão se perder a bola marcação pós-perda tentar roubar a bola mais próxima possível da área adversária para criar perigo e quando a gente fala de marcação pressão de antecipação de jogada a gente está falando de Rodri óbvio todos os jogadores do City jogam em marcação conjunta eles vão participar mas o Rodri na minha opinião principalmente no jogo de ida contra o Real Madrid fez um jogaço e é um jogador muito inteligente nessa meiuca um cara que consegue antecipar a jogada e já sair jogando o gol de empate do De Bruyne teve muita participação do Rodri que antecipou um passe do Camavinga e já começou a jogada para a finalização de fora da área do De Bruyne então Rodri é um jogador que tem que estar muito bem em campo para ajudar a gente caso a gente queja trabalhar alguma coisa a favor do time do City outros jogadores que são extremamente importantes o Gundogan cresceu na hora certa fez dois gols no título da FA o Gundogan também que fez vários gols agora no final da época na Premier League o cara que está jogando muito bem o De Bruyne se der mais uma assistência se eu não me engano ele vira o líder de assistência nessa temporada o Haaland é o goleador dessa Liga dos Campeões se eu não me engano com 12 gols o Grealish e o Bernardo Silva eles vão ter bons duelos tá só que eu tenho muita ajuda do Akanji e do Walker eu não sei se vai ser o Ake ou o Akanji tá eu não sei se o Guardiola vai entrar com o Ake ou com o Akanji mas os homens de lado que jogam muito abertos o Guardiola gosta dessa amplitude eles têm algum apoio em determinada situação já na Inter tanto o senhor Di Marco quanto o Danfres e hoje talvez o Di Marco esteja jogando muito melhor do que o Danfres o Danfres antes da Copa do Mundo ele tava voando eles são jogadores que tem que fazer eu chamo de jogador severino eles tem que fazer dupla função e recebem por uma só o Danfres e o Di Marco como a gente não tem pontas na Inter eles funcionam como pontas e eles têm que voltar como lateral não obviamente não no mesmo momento mas em alguns momentos você vai ver o Di Marco muito avançado tendo que voltar ou o Danfres muito avançado tendo que voltar e o jogador que for marcar esse esse cara mais avançado ele tem que ter muita velocidade também porque são jogadores em velocidade que podem passar ali por jogadas nas suas costas então eu tenho do lado do City pra marcar o Di Marco eu vou ter um Walker que conseguiu marcar o Vinícius Júnior eu acho que o Walker é capaz de conseguir conter esses avanços da equipe da Inter pela ponta até porque quando o Di Marco subir pra atacar o Walker que já é veloz ele vai ter nas suas costas o Bernardo Silva que fez um jogaço contra o Real Madrid na volta o melhor jogador em campo então esse é o grande problema da Inter se eu saio pra atacar talvez pelo lado do Di Marco que é o lado esquerdo eu vou ter um Bernardo parado nas minhas costas eu vou ter que fazer uma jogada perfeita pra cima do Walker e se eu perder a bola o Bernardo vai estar sempre com uma boa amplitude pra poder criar perigo isso vai sobrecarregar os meus zagueiros ou eu não subo com o Di Marco no outro lado o Danfres que não está talvez numa boa fase vai jogar contra um Grealish e aí eu não sei porque o Grealish também pode ficar na amplitude assim como o Bernardo mas ele pode descer pra ajudar o Akanja ou o Ake que não tem uma velocidade tão grande talvez como o Walker então eu continuo achando que assim como no segundo jogo contra o Real o City vai explorar muito o seu lado direito com o Bernardo e vai segurar um pouco de marco então talvez a Inter consiga criar mais perigo pelo lado direito com o Danfres segurando o Grealish um pouco lá atrás eu sinceramente não gostei muito da partida do Grealish contra o Real no jogo da volta mas ele foi crescendo no final do jogo onde o City precisava ganhar tempo precisava puxar subir pro ataque tirar o Real Madrid do seu campo o Grealish acabou indo muito muito bem eu acho que são esses jogadores chaves que a gente tem que olhar o resto é bloco o resto acaba sendo bloco não dá pra ficar olhando um jogador por vez do lado da Inter quando a gente fala de ataque a gente hoje não pode esquecer do Lautaro Martínez que é um cara de presença diária mas é um cara que provavelmente contra o City vai jogar em velocidade porém talvez muito isolado muito provavelmente se o City conseguir encostar uma boa marcação pressão empurrando a Inter pra trás a Inter vai ser forçada a dar chutão quando você dá chutão se você não tiver superioridade numérica você vai ser obviamente engolido ali e a bola rapidamente vai voltar pro pé do City pra Inter não conseguir dar chutão e não deixar o City fazer essa marcação pressão a Inter vai ter que surpreender o adversário como fez com o Benfica na luz onde todo mundo esperava que o Benfica ia empurrar a Inter pras cordas e a Inter foi lá e jogou de gol pra igual no início empurrou o Benfica pra trás e fez os seus gols então isso pode mexer com o emocional do City se a Inter sair na frente e eu acho que a melhor maneira da Inter jogar esse jogo é não fazendo o óbvio é não fazendo o óbvio é não ficar só recuada porque quanto mais pra trás você tiver é mais fácil de você perder uma bola não dá pra ficar toda hora no Lautaro ou então depois com o Lukaku se você não tem superioridade numérica pra isso porque a hora que o Lukaku dominar de costas ele pode até criar perigo pra alguém passar mas se tiver o Dzeko vai ser mais complicado o Dzeko não joga tão de costas assim não consegue fazer um pivô tão bem como o Lukaku e eu imagino que o Lukaku comece no banco então nos primeiros minutos a Inter vai ter dificuldade então o que ela tem que fazer na minha opinião surpreender o City mexe com o emocional do City vai pra cima tenta criar situação de bola parada desconforto no City porque esse time confortável é complicado de bater e outra coisa finalização de fora da área não é importante tanto pra você não é importante tanto pra mim se você é panta se você é trader finalização de fora da área você não consegue prever você não consegue falar assim ó quando o cara for finalizar de fora da área faz tal coisa não tem como você não é goleiro você tá abrindo e fechando posição se você é um trader ou você tá bem posicionado se você é um panta então é só uma característica o City tem sofrido nesse fundamento mas também sabe fazer e a Inter pode utilizar muito isso como característica pra desafogo caso não esteja conseguindo chegar perto do gol então você pode tentar um remate de fora arrumar um escanteio pra levantar bola na área e aí sim levar os seus jogadores pra dentro da área do adversário pode ser uma oportunidade agora se a Inter não surpreender o City aqui fica mais complexo vamos agora pro nosso cenário pra gente fechar se você é trader o que você precisa pra estar a favor do City o básico imposição posse marcação pressão quando não tiver a bola uma Inter recuada se for sair jogando com balão e quando der balão que o City tenha superioridade numérica o segundo jogo contra o Real Madrid foi um almanac assista os melhores momentos de City Real Madrid noite e rádio pra você ver o que é uma pressão de marcação pressão e o que é uma pressão pra back tá bom? back favorito ou estar a favor do favorito é isso que a gente precisa é aquele jogo ali se replicar ótimo tá? o gol vai ser um detalhe se sair o importante é você estar numa boa posição com bom valor qualquer coisa diferente disso uma Inter conseguindo sair pro jogo com jogadas individuais que eu não espero tanto com o Danford jogando muito bem em cima do Grealish eu tomaria muito cuidado em manter essa posição só pelo peso da camisa cuidado cuidado mesmo tá bom? se você é panter eu não gostaria de te indicar essa vitória do City ser com a 1 em 45 eu acho que você poderia explorar essa vitória do City talvez se você se é o seu direcionamento se é a direção que você quer tomar com uma cotação no live um pouco mais alta porque a Inter pode começar jogando melhor pode começar surpreendendo e fazer a cotação do City subir ao longo do jogo então se o seu direcionamento único é trabalhar a favor do City você pode esperar essa odd chegar um pouco mais alta é claro que o City tem o risco do City marcar cedo e aí complicar mas uma cotação assim numa final de Champions eu sempre tenho receio eu não te indicaria seco nem empate anula nem dupla chance no live eu gosto sim de pensar numa odd um pouco mais alta a favor do City agora o que me pega mesmo nesse jogo eu vou usar esse termo que é engraçado não consigo me ver usando ele no dia a dia mas pra vocês aqui é legal me pega né esse jogo ele me indica a possibilidade de trabalhar isso daqui um under 3,5 goals eu não sou fã de under vocês sabem disso mas quanto mais eu assisto finais europeias mais eu percebo que as equipes estão mais preocupadas em não perder do que em ganhar e isso tem tirado um pouco do brilho né a gente viu agora ontem Conference League um jogo apático um jogo ruim um jogo difícil um West Ham jogando no contra-ataque aí um gol de pênalti que acabou animando a Fiore e o Fiore foi pra cima e empatou logo em seguida o jogo animou teve um gol no final mas tipo assim parecia que ia amarrar um 0x0 até o final a final da Europa League a Roma fez o primeiro gol recuou completamente o que pode acontecer com a Inter se a Inter sair na frente e aí você teve o Sevilla ameaçando 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 e fez um gol contra lá a Roma e aí levaram pros pênaltis então a última final Real Madrid livre ah tudo bem o Courtois pegou tudo pegou mas foi 1x0 eu tenho meus receios estão criando uma expectativa muito grande nesse jogo e eu já vi tanta final de Liga dos Campeões tanta acho que a última final de Liga dos Campeões tão aberta foi Real Madrid Juventus aquele 4x1 ou 4x2 de resto a gente vai tendo assim cada vez mais com o passar dos anos com esse futebol cada vez mais técnico de posição cada vez mais equipes que se equiparam que sabem jogar umas contra as outras e os espaços sendo cada vez menores e as equipes com essa questão de ter medo de ganhar na verdade é o medo de perder ter medo de perder e acaba tirando um pouquinho dessa vontade de se expor e aí a exposição acaba ficando mais quando o jogo está desempatado então enquanto esse jogo tiver 0x0 tiver truncado esse pra mim é um jogo under estudado com talvez boas defesas do goleiro e eu acho que o Ananá aqui não é um curtuar da vida então o Ananá pode ter dificuldade porque o City parou muito no curtuar quando tentou finalizar principalmente no primeiro jogo mas eu vejo um jogo under então pra mim se eu tivesse que escolher uma oportunidade pra trabalhar pré-live eu iria nesse under 3,5 gols esse jogo ele só desencadeia pra uma goleada ou pra um 2x2 pra um 3x3 se depois do primeiro gol independente de qual time seja o outro time sair de forma desesperada e aqui vamos ser sinceros vamos afunilar um pouquinho essa interpretação depois do primeiro gol da Inter muito provavelmente a gente teria um jogo muito mais truncado porque a Inter vai fazer o que? se marcar um primeiro gol contra um City que é a favoritaça vai se fechar então esperar que a Inter fique contra-atacando o tempo todo é mais difícil pode acontecer óbvio a Inter pode matar o jogo estando ganhando de 1x0 pode matar o jogo no segundo tempo com o Lautaro com a entrada do Lukaku numa bola parada pode mas é mais fácil a gente esperar talvez um City saindo na frente tendo mais espaço pra contra-atacar e até possivelmente golear do que ficar esperando que a Inter goleia esse jogo então entre trabalhar a favor de gols nesse jogo e o over 2,5 tá pagando 1,73 que não é um mod ruim também eu preferiria trabalhar alguma coisa contra contra gols eu não duvido mesmo que seja um jogo truncado de 1x0 2x1 1x1 decidindo na prorrogação eu realmente me surpreenderia se fosse um jogo pra muitos gols eu não sei a sua opinião tá essa é só a minha opinião eu provavelmente não farei Under nesse jogo eu não tenho método de trabalho pra Under eu não faço apostas Panthers em Under tá eu não tenho essa característica o que eu tô fazendo aqui é analisando com você como tem sido o cenário das últimas competições europeias e tem ficado cada vez mais entediante né essa é a palavra entediante então é jogo de xadrez e quando é jogo de xadrez a situação só embola mesmo só fica louca no final quando uma equipe tem que buscar enquanto tiver 0x0 isso aí vai se arrastando e dependendo se a Inter sair na frente isso pode continuar se arrastando então pra essa cotação aqui no Under 3,5 talvez exista um valor por aqui tá de resto eu te indico trabalhar ao vivo com um viés leve pro lado do City respeitando a Inter principalmente nas finalizações de fora da área e nas jogadas de bola aérea mas o City também é bom nesses dois fundamentos e se o City conseguir encaixar a marcação podemos ter uma tríplice coroa por aqui nos jogos pra gols desse sábado botei o moletom porque esfriou aqui na minha região tá fazendo bastante frio jogos pra gols eu separei o primeiro o Atlético Mineiro com o Bragantino às 18h30 no Campeonato Brasileiro o Bragantino é um adversário bem chato costuma ser historicamente mas contra o Galo é uma coisa absurda nos últimos cinco jogos que eles se enfrentaram o Bragantino marcou gol em todos os jogos e o Galo também então nós temos um alto índice de ambas marcam sim e também um alto índice de over 1,5 e a odd do over 1,5 pra esse jogo está muito interessante 1,40 é uma cotação muito boa pra um jogo como esse o Atlético Mineiro nesse momento ocupa a terceira colocação não chega a ser um mandante espetacular mas só tem uma derrota e como visitante o Bragantino não venceu nenhuma partida ainda e tomou gol em praticamente todos os jogos tá gosto muito de pensar nesse over 1,5 se você for uma pessoa mais ousada o mercado tá pagando 2,10 pra uma coisa que aconteceu seguidamente nas últimas cinco partidas pode ser uma situação pra quem é ousado tá outro jogo que pode ser interessante pra gols é o líder Botafogo contra o Fortaleza o Botafogo em casa tem um domínio bom já desse gramado do Newton Santos esse gramado mais veloz o Botafogo já conhece ali os atalhos costuma jogar com bastante intensidade pra cima dos adversários mas o Fortaleza é um adversário chato fora de casa vem me decepcionando nas últimas duas vezes que eu trouxe o Fortaleza pra pensar em gols nesse segundo jogo do Fortaleza com o Palmeiras um jogo da volta da Copa do Brasil que foi apenas 1x0 e também nesse jogo contra o Bahia de resto, o Fortaleza pelo menos na sul-americana dentro de casa tem jogando muito bem em alguns jogos fora também tem surpreendido alguns adversários então eu gosto de pensar nesse Botafogo um pouquinho pressionado tem que dar uma resposta o jogo contra o LDU foi bem difícil o LDU poderia ter vencido o empate acabou ficando muito bom pro Botafogo o Lucas Perra foi o melhor jogador em campo e é aquela questão emocional né chegar no topo às vezes é um pouco mais acessível do que se manter lá e o Botafogo vai começar a sofrer essas pressões de rodada após rodada pra se manter no topo e nessa rodada não pode vacilar porque o Palmeiras tá aí ó tá aí daqui a pouco o Palmeiras tá com 21 pontos a situação vai ficar mais apertada então eu gosto de pensar nessa talvez nessa pressão do Botafogo nessa condição emocional pra pensar numa situação pra pelo menos dois gols não duvido que o Fortaleza também possa marcar por aqui tá não duvido mesmo o mercado dando uma cotação próxima de dois os últimos jogos entre eles quando o Botafogo enfrentou o Fortaleza no Rio 2x1 pro Fortaleza e 3x1 para o Botafogo das últimas vezes 2x1 3x1 3x1 1x0 e 1x0 nos jogos extras as opções que a gente tem aqui nesse sábado o Malmo fora de casa enfrenta o Varnamo na Suécia o Malmo é sempre uma boa opção pra ficar de olho seja pra trabalhar no trading back seja num empate anula ou num menos 0x25 ou até mesmo numa aposta seca se você é panter tem o Bredablick na Islândia que é uma equipe que eu trouxe junto com o Vikingo Rikiavik por conselho de vocês pra acompanhar pode ser uma boa oportunidade meio dia às 17h um pouquinho depois ali do início da Champions o Novo Horizontino contra o Sampaio Corrêa o Sampaio Corrêa de novo vai traçando aquele caminho do ano passado não consegue ter tão bons resultados assim fora de casa um gol marcado seis gols sofridos uma vitória em cinco jogos porém dentro de casa três vitórias em seis jogos apenas uma derrota vem sendo assim tá e o Novo Horizontino é uma equipe forte então pode ser uma oportunidade de ficar de olho aqui nesse jogo não necessariamente pra ir a favor seco do Novo Horizontino mas pra consultar não custa nada tá no início da série B já dá pra fazer algumas anotações aqui em relação às próximas oportunidades Corinthians e Cuiabá pode ser uma pegadinha tá muito cuidado por aqui porque ó o Corinthians vem muito pressionado foi eliminado da Libertadores agora com a derrota fora de casa pro Del Valle que não pode mais ser chamado de time pequeno que não pode mais ser feito piadinha com o Del Valle é suco e etc cara o Del Valle é um bom time atual campeão da Recopa atual campeão da Sul-Americana é um time muito organizado que tem investimento da maneira correta já foi um time mais ousado em relação a ter um goleiro líbero ali expor muito quanto seus adversários hoje em dia é um time mais coerente e tem que ser respeitado um resultado do Corinthians perder pro Del Valle lá fora com todo respeito o Del Valle agora é um time chato e é um carrasco de brasileiro já tirou o São Paulo na final da Sul-Americana ganhando o Flamengo na Recopa cara o Corinthians enfrentou um bom adversário e aí a gente pode vir aqui enviesado e falar ah o Corinthians tem a obrigação de vencer o Cuiabá pra dar uma resposta cuidado tá o Cuiabá já venceu o Cruzeiro fora de casa o Cuiabá venceu o Goiás fora de casa eu tomaria um pouquinho de cuidado tá gosto sim de imaginar alguma coisa a favor do Corinthians talvez com uma áudio um pouco mais alta porque o Corinthians ainda não se encontrou 100% tem bons jogadores mas eu tomaria muito muito cuidado não duvido que o Cuiabá possa sei lá engrossar o caldo aqui Bahia e Cruzeiro acho que é um bom jogo pra correção de preço se você é trader tá o Cruzeiro vem jogando bem mas não vem tendo resultado isso é um problema né a torcida vai ficando impaciente mas é um time que vem jogando bem com o treinador Pipa o Ceará e CRB às 19h30 pode ser uma oportunidade porque o Ceará já embalou né os últimos jogos o Ceará depois que fez ali 109 anos deu uma coça na Chapecoense em casa e depois venceu o Atlético Goianiense fora de casa por 3x0 parece que embalou o Ceará vai muito bem pelo menos em casa começando a embalar 1h62 pode ser uma oportunidade também e 2 jogos aqui no cenário sul-americano que não é os brasileiros Tajeres contra o Arsenal de Sarandi o Tajeres é um dos melhores times da competição tá na caça do River Plate como visitante o Arsenal de Sarandi é o pior time da competição com uma vitória em 10 jogos pode ser uma oportunidade tá primeiro acompanha o jogo ao vivo e por último Alianza Lima contra o Deportivo Garcilasso é uma oportunidade pra Beck porque o Alianza Lima em casa fez simplesmente 8 jogos e venceu os 8 tomou 2 gols e marcou 22 só isso vai enfrentar um Deportivo Garcilasso que não é o pior visitante da competição mas comparado com o Alianza Lima não tem nem comparação o Alianza Lima não vai tão bem das pernas assim na Libertadores com a vitória do Galo agora fora de casa ele praticamente não tem chance de classificação se eu não me engano mas no Campeonato Peruano ele vai muito bem então pode ser uma oportunidade pra quem quer ficar acordado até tarde beleza? eu vou ficando por aqui não se esqueça de aproveitar os sorteios aqui do canal piques todos os dias 50 reais todos os tutoriais estão aí na descrição se ainda concorre também moletons bonés da minha parceira Betfair e é isso um grande abraço pra você espero que eu tenha te ajudado de alguma forma e se eu te ajudei não esquece de deixar o like e se inscrever no canal valeu e aí Música